Então, mas olha, você vê, a grande preocupação, hoje, você vê, processo de insolvência, tudo que a gente já discutiu agora. Mas que nem o Tobias tá falando aí. Não, mas olha, o ano passado era vocês, a chacota, etc e tal. Porque no fundo, a maior parte, Tobias, pensa como você, que o problema é o resultado em campo. Quando vocês... Calma, calma, eu não falei nada até agora, eu vou falar pra você. E aí, você vai retrucar. Quando vocês estavam ali atrás ganhando título, quando você comemorou que ia ter um estádio, quando você comemorou um monte de título, quando você aplaudiu que o seu presidente foi o Andrés, quando você aplaudiu um monte de coisas que o Corinthians tava ganhando, em paralelo a isso, tinha um negócio chamado dívida, dívida, ele crescendo mês a mês, mês a mês. Mas você, como a maioria, tava aplaudindo e batendo palma, como se fosse uma foca do circo, tudo feliz. É isso mesmo. Porque tava ganhando o título. Que nem o torcedor do Cruzeiro, tava super feliz, que era bicampeão da Copa do Brasil. Que tinha seis Copas do Brasil. Então, assim, o problema não é o que você está ganhando em campo, o problema é o que você tá fazendo fora de campo. E esse é o grande problema, né? Que cedo ou tarde, o que você faz fora de campo vai trazer o problema pra dentro de campo. Enquanto vocês ficarem pensando, ah, é porque o Mateuzinho é ruim, ah, porque não sei o que lá, ruim. Tá, se tem coisa ruim hoje, é porque ontem vocês aplaudiram algo que tava errado e que ganhou título e aí tava tudo certo. Enquanto o torcedor achar que tudo tá certo, enquanto você tá erguendo o troféu, tá perdido. Você fez um discurso perfeito. Ô, Dodô, eu falei pra você há duas semanas atrás que se pegasse o time do Palmeiras, que se pegasse o Abel Ferreira e colocasse lá, não dava certo. Você conseguiu entender que politicamente, politicamente, não dá certo. O Corinthians precisa de uma reestruturação, não é financeira, não, é de gente. Mas isso é impossível, então. Isso é impossível. É impossível, não é impossível. Então, mas os caras que tão lá hoje, é impossível. Com os caras que tão lá hoje, é impossível, sim. Você vai chegar lá e falar assim, olha, todos vocês vão embora, vocês não podem mais ser dono do clube. Nem safo, não é zoeira, nem safo. Não, viu, velho, viu? Você acha que eles vão largar pra ser safo? Eu duvido. Infelizmente. Mas aí vai ter que ter pressão no torcedor. Político é uma raça que a gente não pode nem falar nada, porque eles não vão querer largar o osso. Só que é o seguinte, o Corinthians não é um time que tem uma torcida. O Corinthians é uma torcida que tem um time. Mas explica isso pros caras que tão lá. Mas quem vota, quem é sócio do clube, irmão. Eu tô vendo que esse argumento tem funcionado muito bem. Eles estão mexendo num vesteiro e não vai dar certo. Isso aí uma hora vai estourar. E a hora que estourar, não vai ter presidente, não vai ter rupão, não vai ter diretoria, não vai ter conselho que segure isso aí. O que eu vou falar? Na hora que a torcida começar a colocar pressão... É uma bomba que está pronta pra explodir. Concordo. E digo mais, Sombra. O Corinthians não aguenta, por exemplo, um outro rebaixamento. Se cair o rebaixamento, explode tudo lá e a casa cai. Só que na hora que o torcedor começar a colocar pressão, os próprios caras envolvidos lá na política, eles vão se colocar contra alguém que está ali no poder, a favor da torcida, como foi no Fora do Alib. Fora do Alib foi exatamente isso. Eu concordo com você, Lelê. Só que aí, hoje, a torcida, eu vejo dessa forma, tá? Vocês me corrijam e cada um tem a sua opinião e tá tudo bem. Hoje, eu vejo o torcedor do Corinthians muito mais corintiano do que alguns anos atrás. Hoje não tem invasão de campo, hoje não tem um monte de coisa. A não ser aquela meia dúzia lá, como se chamam lá no Palmeiras, o Dó Amendoim. Tem os Zé Ruelas que vão lá, que entram, que ainda conseguem entrar e fazer absurdos lá com os jogadores. Só que, assim, isso, hoje, tá fadado a acabar. Vai chegar uma hora que não vai ter mais isso. Vocês concordam comigo? Ah, mas tem uns caras que vão querer ainda tirar dinheiro de lá. Olha, eu quero... Mota, isso tem em todos os crimes, Mota. Você acha que o São Paulo não tem dívida? Os caras estavam se candidatando, velho. Tobias, vou te fazer uma... Mota, você acha que o São Paulo não tem dívida igual do Corinthians? Não, eu sei, mas a do Corinthians é muito maior, velho. Não, não é igual, eu concordo com você que não é igual. Só que são dívidas com empresários, assim como o Corinthians tem, que não vem à tona, porque não é favorável pro clube no momento. E no Corinthians é o seguinte, um pingo d'água vira um dilúvio. É por isso que o Corinthians é maior que tudo isso, cara. Tudo bem, mas 2 bi e 100 é um pingo d'água? Não, não tô falando disso, Sombra. 2 bi é muito dinheiro. Eu tô falando que é o seguinte, que se o... O Gandula aparecer lá com o nome não sei aonde, vai virar a manchete. Ninguém vai querer falar do Palmeiras, ninguém vai falar do Santos na segunda divisão. Não, aqui é a questão, peraí. Mas ô Tobias, no Corinthians... O Corinthians dita tendência, ele tem razão. O Corinthians tá ditando, ele tá maluco. Tem razão, Tobias, tem razão. O Tobias tá maluco. Tem razão. O Coringão dita tendência. Aonde? Tá bom, Tobias. Tendência é uma coisa ruim. Tá, e o Gandula fazer isso, fazer aquilo, e no que isso muda o momento do Corinthians? Não, o que eu tô falando não é que muda o momento do Corinthians. O momento do Corinthians é péssimo. Ah, bom. O momento do Corinthians é péssimo. A gente não tem uma alma no time, a gente não vê o time. Eu assisti o jogo ontem, é passível de chorar. É passível de chorar aquele time. Não consegue... Ah, você tá falando de time, o problema do Corinthians não é o time. Não é o time, gente. É a administração, né? Mas, Tobias... Tá falando de time. Exatamente, Lelê. Eu vou te fazer uma pergunta, Tobias, que inclusive a gente já... A gente já tava conversando sobre isso aqui, eu e o Mano. E eu, por muito tempo, quando surgiu essa história de safo e tudo mais, eu fui contra, porque eu sempre achei que o Corinthians era um clube que não precisaria disso, pelo tamanho, pela torcida, pela massa que a gente consegue movimentar e tudo mais. Só que hoje, pela situação que chegou, a gente vendo esses valores de 2 bilhões, a gente vendo os caras que estão ali à frente na administração, hoje eu já mudo de ideia. Hoje eu sou a favor de quem sabe aí... E se conseguir uma boa empresa pra administrar, lógico, e bons valores também, eu sou a favor de virar safo. Eu queria saber a sua opinião. Você seria a favor também? Não, te devolvo. Qual a safo que deu certo? Qual o time que é safo que tá ganhando alguma coisa, ou que ganhou alguma coisa? Não, mas é que assim, peraí. A safo é um produto, digamos, novo no Brasil. E ela começou por onde? Primeiro, clubes pequenos, porque são mais baratos. Clubes mais que estão falidos, porque acaba desvalorizando também. Então, de certa forma, esses clubes, até eles se estruturarem, pra bater de frente com os clubes grandes, também não é a safo que vai fazer um milagre ali pra que eles comecem a ganhar alguma coisa. Você acabou de dar a resposta, Lelê. Então, mas o Corinthians já é uma situação diferente, né? Ela tem uma ideia. Qual é a sua solução? Não, mas não existe milagre, Lelê. Eu não acredito que uma safo... Mas, ô Tobias... Fala, mano. Só pra te dar um exemplo do que pode dar certo. Por exemplo, o Paulo Nobre, ele praticamente usou o Palmeiras como se fosse uma safo. Quando ele faz aquele negócio de recomprar a dívida, distribuir um bom elenco, colocar o time dentro de um trilho financeiro pra dar certo. Porque tudo que tá acontecendo agora no Palmeiras é reflexo do que aconteceu lá atrás, quando o Paulo Nobre assumiu. E ele praticamente, ele geriu como se fosse ali um proprietário de time. Ele pôs o dinheiro dele. Ele refinanciou uma dívida do clube. Era ele que delegava os poderes. Ele não ouvia terceiros. Ele centralizou os poderes nele. E dirigente que batia na portinha, ô Paulo, eu tenho uma sugestão. Ele falou, não quero ouvir. Entendeu? Ele agiu como um dono de empresa. Ele agiu como um dono de empresa. O Flamengo fez a mesma coisa. É isso. No outro dia que eu liguei aí e falei com o Domênico, você não tava presente. Eu falei exatamente isso. Eu falei exatamente isso. O exemplo do Palmeiras com o Paulo Nobre, eu falei, é isso que o Corinthians precisa. E esse exemplo não é o seguinte. Mas não tem isso. A nossa realidade hoje não é essa. Não tem, eu concordo com você. Mas seria uma sá. Mas a gente precisa encontrar o Paulo Nobre do Corinthians. Não, mas o Tobias. Mas não tem, irmão. Sabe por que não tem? Porque o Paulo Nobre, quando ele entrou no Palmeiras, o Palmeiras, ele quase caiu pela terceira vez. O primeiro ano de mandato do Paulo Nobre como presidente do clube, ele quase foi rebaixado de novo. Então, uma situação, velho, que depois ele colocou e bateu o pau na mesa... Mas é um preço que se paga, mas é um preço que se pagou. Mas o Tobias, não é isso. Não é isso. Mano, é um preço que se pagou para resolver. Ô, Tobias, só para concluir. O Paulo Nobre, ele centralizou os poderes dele nele mesmo. Ele pegou e falou o negócio seguinte. Não vou ouvir ninguém. Eu sou um gestor capacitado, eu sou um executivo capacitado, e eu vou gerir o clube. Hoje, no Corinthians, o Tobias, ainda mais pelo fato de ter um monte de cacique lá querendo mandar no clube, não tem como... Deixa eu te perguntar, sinceramente, se você fosse um bilionário, se você fosse um bilionário, como o tal do Pedrinho BH lá, que comprou o Cruzeiro agora, comprou a parte do Ronaldo, você daria o teu dinheiro na mão de pessoas que você sabe, por exemplo, que tem o naipe do Rubão, o naipe do André Negão, o naipe do Duílio, o naipe do Andrés. Você colocaria o seu dinheiro num clube que é administrado por essas pessoas? E aí eu te pergunto, porque o negócio é o seguinte, esses caras, eles não vão largar o osso. Esses caras que hoje estão dentro do Corinthians, eles não largarão o osso. Então não adianta você pegar um bilionário corintiano, porque esse cara, ele não vai torrar dinheiro. É aí que entra a SAF, por isso que eu tô tentando explicar, Tobias, hoje, pra você ter um Paulo Nobre, teria que ser no modelo SAF. Lele, vamos lá, vamos lá. A SAF vai entrar e vai tirar todo mundo? É. É a ideia, né? Sim, porque ele é dono. Então vamos lá, então vamos voltar, então vamos voltar. Se eu fosse o milionário aí que o Mano falou, Pedrinho lá do supermercado BH, beleza. Eu entro, eu entro com o dinheiro que for necessário. Só que eu quero esses caras tudo fora. Vamos reestruturar. Então é por isso, mas aí você tem autonomia pra isso. Isso é SAF. Politicamente, vamos tirar esses caras, vamos tirar, eu quero ver o histórico. Começa de um princípio básico. Vocês já falaram aí. Amigão, qual que é a sua formação? O que você faz da sua vida? É? Então tá bom. Vamos lá. Por que que não se... Por que que não se... Não tem nenhum tipo de responsabilidade... Mas, ô Tobias, pelo estado do clube, você não consegue fazer isso, cara. Dos antigos... Só um minutinho, deixa eu te falar. Por que que não existe responsabilidade financeira, jurídica, civil, criminal, dos antigos presidentes? Que levaram... Existe, mas não se cumpre. Isso é lei, Tobias. Tá no código do torcedor. Mano, mano... Mas, ô Tobias, existe. A lei não é cumprida. Então, mas é isso que tá faltando. Então tem que pôr a lei pra torar, tem que pôr a lei. A lei tem que ser pra mim, pra você, cara. Chega. Mas não é, Tobias. Você tá num mundo paralelo, irmão. Não é assim, irmão. Eu não tô num mundo paralelo. Eu tô num mundo... Eu tô num mundo que você acabou de falar pra mim que se eu tivesse grana, o que eu faria? O que eu faria era o seguinte. Vamos pôr a lei pra cumprir. Então, se a SAF... O que eu não entendo é o seguinte. Tem que vir uma SAF pra fazer a lei ser cumprida. Não é a lei ser cumprida, mas o clube, Tobias, deixa eu te explicar. Tobias, o clube, ele tem um estatuto. Não tem como você tirar esses caras que são umas múmias dentro do clube. Reforma política. E tem cadeiras perpétuas. Mas, Tobias, pelo amor de Deus, você reformar um estatuto depende da aprovação do conselho. Que conselheiro que hoje tem poder vai votar pra que ele não tenha poder, Tobias? É isso que você não quer entender. Por exemplo, vamos lá. A SAF... Não, eu entendo, mano. Você cede... Mas, peraí, deixa eu explicar. Peraí, deixa eu explicar. A SAF, Tobias, quando você cede o poder pra um cara que tá chegando lá e comandando o clube, você automaticamente delega todos os poderes pra ele. Tanto que você tem acompanhado o que acontece no Vasco. O próprio Pedrinho, que é o presidente, não manda porra nenhuma. É praticamente uma rainha da Inglaterra. Quem manda é a SAF. É o presidente lá da 777 que ninguém sabe quem é. É a empresa que gere o Vasco. Assim como agora quem vai mandar no Cruzeiro é o tal do Pedrinho, que comprou 90% das ações do clube. E que não deve satisfação pra ninguém. Exatamente. Agora, hoje no clube, pelo estatuto que existe, você não pode chegar com muito dinheiro e falar, ó, eu que quero mandar. Os caras vão abraçar você como o Dua Libia abraçou o Kia, falando, não, pode vir, você vai ser bem-vindo e tudo mais. Mas o estatuto protege esses caras. É por isso que você precisa quebrar o estatuto e não são os conselheiros que vão aprovar essa quebra de estatuto porque eles vão perder o poder. Então, se você, por exemplo, vira a SAF, automaticamente você é obrigado a colocar isso em votação e automaticamente eles sabem que eles não vão mais mandar no clube. Mas é isso ou falência? Você prefere o quê? É lógico que é a SAF. Só que é o que eu tô te falando. Mano, fala pra mim uma SAF que deu certo. Eu concordo com você. Mas é muito cedo a SAF ainda. Então abraça a falência. Então é, ou fale ou SAF, velho. Não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Mas, ô Tobias, nenhum clube grande, mas nenhum clube grande até agora no Brasil, Domenico Gato, quando eu falo grande, eu não tô falando que o Botafogo é pequeno. Não é isso. O Vasco é grande, mano. Não, mas ô Domênico, é grande até a página 2 porque o Vasco também tava há muito tempo estacionado no ostracismo. Eu tô falando, por exemplo, o Corinthians, se ele vira uma SAF ou o Flamengo vira uma SAF, é um outro patamar de SAF. É o que a Lele falou agora, pô. Isso teoricamente é. Os clubes pequenos, Domênico. Os clubes pequenos, eles começaram a virar SAF. Eu vou no Domênico. O Domênico tá certo. Teoricamente. Você pega o Vasco. O Vasco é um gigante no Rio. Teoria. Mas não tem a arrecadação que o Corinthians tem, Tobias. É diferente, cara. que tá dando. Mas ô Tobias, é... Por causa de um 4x1. Mas ô Tobias, sabe o que é o grande problema da SAF, Lele e meus amigos? A preocupação do Tobias é quem vai jogar. Quero jogador. Não, mas ô Sombra, o grande problema... Não, não vou sombrar. E essa é uma questão... Eu quero um cara de curso. Eu quero um empresário. Eu quero um CEO. Eu quero um empresário que saiba chegar lá e delegar, mandar. Mas isso não vai acontecer, irmão. É só pra explicar o que é SAF. Mas ô Tobias... Já que o conselho não vai mais participar da presidência da instituição Corinthians, então que tenha um presidente, um dono de SAF, um dono que nem uma empresa tem, que nem a rádio aí tem o Zé. O Zé é o dono. Aí ele tem o som, né? Ele tem outras pessoas. Então assim, já que é pra virar uma SAF, tem que ser uma SAF assim. Então, ô mano, é muito difícil... Mas só pra explicar, ô Tobias, porque tem uma diferença muito grande do que o torcedor imagina e o que é a realidade. O torcedor, quando ele fala meu time vai virar SAF, ele acha que é o Manchester City do dia pra noite. Não é assim. Não é assim. Porque SAF, Tobias, SAF aqui no Brasil é mais por necessidade do que por opção. O clube que vira SAF no Brasil é o clube que tá no estágio pré-falimentar. Então, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, estavam praticamente falindo e viram a única alternativa de virar SAF porque senão eles iam falir de fato. Quando você torna-se SAF, ô Tobias, você tem uma série de requisitos que você tem que cumprir. Você tem que formar uma fila de credores pra equalizar o time financeiramente com o que você tem de arrecadação. Então, existe uma arquitetura matemática ali financeira pra que você primeiro resgate o time do buraco pra depois pensar em montar um grande time. Quando a gente fala de SAF, a maioria dos torcedores eles pensam, como você falou, ah, mas que SAF que deu certo? É um período muito curto, Tobias, pra gente exigir um resultado de título dentro de campo sendo que são clubes quebrados, mano. Então, esse é o grande X da questão. O clube, quando ele se torna SAF, antes dele pensar em títulos, ele precisa primeiro sair de um coma eterno que ele tá vivendo há 10 anos. É essa a grande questão. E, sinceramente, mano, eu até entendo o que você falou e muitas vezes eu pensei como você também, Tobias, mas pelo que a gente tem hoje de pessoas ligadas à política do clube, eu não boto fé em ninguém, cara, de verdade. Eu, sinceramente, joguei a toalha na parte política do clube. Também não boto fé em ninguém. E vou te falar, nós somos no Brasil, cara. No Brasil pode tudo. E eu vou falar, eu duvido o Corinthians virar SAF e eu duvido o Corinthians falir. Vai aparecer um louco aí. Você vai ver, não vai, Domênico. Domênico. Não, falir não falir. Você não tá desesperado, Domênico. Como é que eu falia? Não, Mota. Mota, olha o seu país. Olha o número de desempregado. Olha o governo que tá aí. Olha como que tá as coisas do Rio Grande do Sul. Não, eu tô sentindo a gente tá sentindo isso nas tuas palavras. Desespero, né? Cara, nós estamos no Brasil. Infelizmente, eu tô falando isso. Você acha que eu gosto? Eu trabalho com educação. Eu vejo que cada dia a mais quem pode mais é quem tem dinheiro, cara. não é qualidade. É dinheiro que tá mandando. Tudo isso que você tá falando, você tem uma certa razão, mas é o seguinte. É quase impossível porque o Manny, ele tá tentando explicar pra você que dentro do Corinthians ninguém vai aceitar isso. Mesmo que chegue um sheik árabe aqui falando, eu quero comprar o Corinthians. Entendeu? Eu tenho 3 bilhões pra comprar o Corinthians. Vamos lá. E ele vai sanar as dívidas e tudo, mas pra acontecer isso... Eu quero ficar com metade. Não, pra acontecer isso, ele vai falar, eu quero mandar no Corinthians. E aí, as pessoas que estão lá dentro que têm o poder, que é o cara da bocha, que é o cara, sei lá do quê, que manda no Corinthians, que é dono da política do Corinthians... O Kia já teve problema com isso na época do Duolib. Não querem isso. Ele queria colocar o dinheiro, o Duolib queria desviar o dinheiro do cara. Não vai ceder o poder. Esses caras que têm a carteirinha, esses caras que têm a carteirinha, eles não vão abrir mão disso. Vai por mim. Esses caras, eles vão sugar até o fim. mesmo que caia, que vai falência, que tem que vender tudo, que vai ter que vender o troféu do Corinthians Mundial, esses caras nem na merda, eles vão lagar o outro. Qual a sua expectativa para sábado? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Qual o placar de Corinthians e Flamengo? Flamengo não vem bem das pernas. Pode correr o risco de perder o Tite. Caso perca no sábado, será que o Corinthians vai ser aquele que vai derrubar o Tite? Tite que não escolheu vir para o Corinthians quando foi convidado, decidiu ir para o Flamengo. E as coisas não estão boas lá. Antônio Oliveira que parece ter encontrado o Corinthians-Raniel vai estar fora no sábado. Desfalque bem importante, mas a gente tem a volta de Rodrigo Garro, que é essencial no meio de campo do Corinthians. Vamos ver se o Uri Alberto vai retomar a titularidade no ataque. Talvez no lugar de Mosquito e jogando o Romero para a direita e o Uri Alberto mais centralizado. E a gente vai ter a dúvida de quem serão os volantes para essa partida. Provavelmente Bidon, com certeza está vindo muito bem, marcando até gol. E vamos ver quem vai ser ao lado dele. Será que é o Fausto Vera? Como que vai ser isso? Vai ser difícil, hein? Fausto Vera está triste no Corinthians. E John Kennedy? Será que vem? Será que não vem? Será que seria um bom nome para o Corinthians? Ou é mais causador de problema do que solução daquilo que a gente precisa nesse ataque? Na minha opinião, é um bom jogador, mas tem que avaliar a questão dos bastidores fora de campo, se não pode ser um motivo de dor de cabeça. Deixa a sua opinião nos comentários se seria um bom nome para o Corinthians. Vamos falar tudo também ao restante da semana dessa partida contra o Flamengo. E também tem vídeo depois do jogo aqui. Se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou desse vídeo. Até a próxima. Tchau, 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 tchau Obrigado.